Todos zombavam da condição desse pobre garoto, ele estava sem esperança de um futuro bom, porém sua história teve uma reviravolta que deixou todos emocionados, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Era apenas uma manhã comum quando Sekouba, um jovem que vive na África, notou pela primeira vez um pequeno caroço em sua boca. Ele mostrou a sua mãe que disse para não se preocupar, talvez ele desapareça por conta própria, disse ela. Mas isso não aconteceu, ao longo do ano seguinte o nódulo cresceu a um ritmo alarmante, eventualmente formando um tumor do tamanho de uma bola de tênis, preenchendo a bochecha de Sekouba. À medida que o tumor crescia, começou a impactar significativamente a vida do jovem, as pessoas começaram a insultá-lo. O que é isso em sua boca? Eles perguntavam a ele e a curiosidade logo se transformava em riso e zombaria. Para se proteger das intermináveis provocações e olhares, Sekouba abandonou a escola e se confinou em sua casa. Seus irmãos tinham vergonha de serem vistos com ele e seus amigos se recusavam a brincar com ele. Por dois anos, Sekouba passou seus dias esperando ansiosamente que seus irmãos voltassem da escola para que ele pudesse continuar aprendendo. Ele passava as noites copiando a lição de casa na tentativa de aprender sozinho as lições e isso era um lembrete constante de que ele era o único menino de sua idade que não ia à escola. Sua mãe se entristeceu ao ver que seu filho estava perdendo a vontade de viver. Então ela continuou a procurar uma maneira de curá-lo, chegando a tentar vender suas terras para arrecadar dinheiro para uma cirurgia. Infelizmente, antes que ela pudesse concluir a venda, o cirurgião que ela havia contratado lhe disse que não podia operar porque não tinha o equipamento necessário. A família estava sem saber o que fazer, até que ouviram falar de um navio hospital chegando ao seu país. Sekouba e sua mãe viajaram três dias para onde o Africa Mercy estava atracado em busca de ajuda para sua condição. Durante seu tempo a bordo do navio, Sekouba foi submetido a uma cirurgia para remover a massa maxilar, seguida de várias semanas de consultas para observar seu processo de recuperação. A visão do rosto curado de Sekouba trouxe a alegria infinita à sua mãe. Toda vez que rezo, agradeço a Deus por este navio, disse ela e completou, não sei o que teríamos feito sem ele. Um mês depois de ser internado para a cirurgia, Sekouba estava pronto para fazer a viagem de volta para casa e voltar à escola. Ele disse que nunca se sentiu tão feliz e que estudará para que um dia se torne médico e possa ajudar pessoas em situações difíceis. Agora, queremos saber a sua opinião sobre essa história, então deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!